Ei! Olha a Manchete aí, gente! Beleza, beleza, beleza! A Manchete entrou na avenida E é a preferida desse carnaval Nosso povo num clima de festa Balança a galera, levanta o astral É swing, é suor, é perfeita Que vem de bandeja pra te alegrar Alegria! Ei! Fantasia! Ei! Este ano eu só quero brincar Alegria! Ei! Fantasia! Ei! Este ano eu só quero brincar Leleleô! Leleleleleô! Tô ligado e já virei teate Leleleô! Leleleleleô! Aconteceu, virou manchete Leleleô! Leleleleleô! Tô ligado e já virei teate Leleleô! Leleleleleô! Aconteceu, virou manchete Leleleleô! Leleleleô! Leleleô! 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 Leleô! 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 Leleô